Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma rotina aqui no nosso canal com mais um aí do nosso projeto Rapunzel. Meu cabelo tá assim, ó. Eu tenho dormido com a Tocanero, gente, e a Tocanero faz toda a diferença, né? Como a raiz do meu cabelo já tá um pouquinho alta, aí eu paro de usar a Tocanero, que a Tocanero dá um liso assim, ó, espelhado pro cabelo maravilhoso. Cabelo tá bonito? Tá. Só que hoje é dia de lavar, gente, não tem jeito. Quando chega dia de lavar, tem que lavar. E ainda que tá muito calor, aí onde fica mais oleoso no meu cabelo não é nem o comprimento, ó. É a raiz, que aí fica sem movimento, e eu não gosto de deixar o cabelo sujo, porque eu já falei pra vocês que acaba caindo mais fio, soltando mais cabelo, né, com a raiz oleosa. Ai, meu cabelo tá assim, ó. Tá super macio. A última etapa que eu fiz foi nutrição, então hoje eu vou fazer uma reconstrução com um produtinho novo aí, que o meu amigo tava me enchendo o saco, gente, pra mim usar essa máscara, só que eu não tava achando em lugar nenhum. E aí, até que enfim, eu achei e vou testar hoje aqui com vocês, tá? Vou começar, gente, fazendo o meu pré-pull. Tô utilizando esse aqui, que é até embalagem antiga ainda. Esse aqui é um pré-pull hidratante, tá? Ele tem ácido hialurônico e óleo de mirra. O ácido hialurônico, a gente sabe que preenche a fibra do cabelo, então dá uma sensação de cabelo mais encorpado, mais cheio. Também eu percebi muito, gente, que com o uso desses pré-shampoos da Everk, da Gold, o meu cabelo melhorou muito a quebra, né? E é isso, gente. Vou dar uma leve massageada aqui, ó. E é um pré-pull que rende, ele é 500ml. Então, rende bastante. Olha que eu lavo meu cabelo três vezes na semana e as três vezes eu uso o pré-pull. E esse é um dos meus favoritos. Ó, massagiei aqui. Soltou um fio só dessa vez. Tá comportado o cabelo, soltou um fiozinho. Deixa eu pôr aqui. E aqui eu vou deixar de dez minutinhos. E aí já volto pra gente lavar. Hoje vai ser uma rotina só com produtos baratinhos, tá, gente? Gente, pras meninas que não tão podendo investir em produtos caros, são produtinhos baratinhos que eu gosto bastante, tá? Tipo shampoo, condicionador, Levin. E a máscara que eu vou testar pela primeira vez aí, eu falo aqui pra vocês se eu gostei ou não. Meninas, bora lá lavar o cabelo. Já se passaram dez minutinhos. E aí eu vou usar esse shampoo aqui, que é anti-queda. Ele tem óleo de rícino e biotina, né? Que ajuda no fortalecimento do cabelo. A água dele tá quente, porque aqui tá um calor. É um shampoo perolado. Tem um cheirinho muito gostoso. Esse aqui é o da Muriel. Eu paguei 14 reais no kitzinho. Aí no meu cabelo deu super certo. Eu gostei bastante. Segunda de mão. E aí na segunda lavagem já faz bem mais espuma, né? Lavei o meu cabelo aí, como vocês viram, por duas vezes com o shampoo. O shampoo que eu utilizei foi esse aqui, ó. Da Muriel. Ele tem biotina e rícino, né? Vou aqui tirar o excesso de água do meu cabelo. Eu sempre venho apertando, ó. E hoje eu vou utilizar essa máscara aqui, ó. Que é uma repositora de massa. Creme de tratamento ultra profundo preenchedor. Força e resistência para cabelos quebradiços. Ela entra na fase de reconstrução e avião passando. Ó, vamos ver a textura. Ela é molinha. Peguei aqui uma quantidade generosa. Vamos ver se ela vai... Acho que eu peguei muito. Colocar aqui na tampa. E aí eu vou pegando. Hum... No cheirinho eu não gostei, não. Do cheiro. Pegar mais um pouco pro outro lado. É uma máscara molinha. E não é também muito de desmaiar o cabelo. E o fabricante pede pra deixar alguns minutos, ó. Só que não espumou, tá vendo? Eu passei bastante máscara. E aqui tem uma árvore do lado. Aí tá ventando e ela fica balançando aí, fazendo barulho. Ó, gente, a máscara não deu muita emoliência. Passei bastante produto. Ó. Não gostei muito da aplicação, não. Pra ser sincera pra vocês. Não gostei da aplicação. E aí, ó. Vou massageando. Mas pelo menos não espuma, tá vendo? Vamos ver o resultado final, né? Pra ver se vai valer a pena. Ó. Aí eu vou massagear todo o cabelo. Não dá emoliência nenhuma. Eu sou chata com máscara. Eu gosto de máscaras que dão emoliência. Mas se o resultado ficar bom, já vale a pena, né, gente? Ó. Tá vendo? Não desmaia o cabelo. Meu cabelo que é fininho. Eu gosto de máscaras que dão uma desmaiada, sabe? Vamos ver no enxágue. Olha aí, ó. Não tá desfazendo, tá vendo? Vou mostrar aí de perto pra vocês. Que mesmo eu passando bastante máscara, né? Aquela máscara que espuma. Que parece que tá passando shampoo, não. Ó. Não espumou nadinha. Mas emoliência não deu, não. E olha que eu apliquei bastante máscara, como vocês viram. Ó. Massagear, né? Pra ajudar o produto a penetrar melhor no cabelo. Aí eu vou colocar a touca. E vou deixar agir três minutinhos. E, gente, eu sempre gosto de passar creme assim por cima. Não esfregar na raiz, mas por cima, sabe? Saiu isso aqui de fio, ó. Soltou por enquanto bem pouco. Vamos ver na hora de pentear o cabelo. Mas agora soltou bem pouquinho. Mostrar aqui pra vocês, ó. Na hora de enlovar. Vou enxáguar aqui o cabelo. O enxágue tá sendo até que gostoso, sabe? O cabelo tá mais grosso. E, ó. Deu uma leve desmaiada. Vou vir aqui com o condicionador da mesma linha do shampoo. Eu até tentei encontrar o shampoo, sabe? Dessa linha da Nouvex. O João foi no centro hoje. E não tinha. Passar o condicionador pra dar uma emoliência a mais. Pra ficar mais fácil de desembaraçar. Ai, eu gosto de dar uma leve massagem assim, ó. Tirei aqui o meu cabelo da toalha. Agora eu vou desembaraçar pra gente vir aplicando o tônico. O cabelo tá bem grosso. E eu vou desembaraçar aqui por partes. Porque a máscara não deu tanta emoliência, como eu falei pra vocês. A gente que tem o cabelo fininho, não adianta cuidar bem e chegar na hora de pentear. Pentear de qualquer jeito que o cabelo quebrar. Então, tem que ter muita paciência, ó. Cabelo fino, gente. Ó, foi essa parte. E aí, eu gosto sempre de desembaraçar assim. Quando a máscara dá mais emoliência, aí fica até mais fácil de desembaraçar, né? Mas até que não tá tão difícil assim. Só ter cuidado mesmo. A frente, eu acho mais fácil de desembaraçar. Ela embola menos no meu cabelo. Tá vendo como atrás tava mais emboladinho? E eu tô sentindo o cabelo mais grosso mesmo. Vamos ver na hora da escovação. Cabelo, gente, é um cuidado assim, infinito. Você acha que vai cuidar uma vez ou outra? Não. Ainda mais a gente que é alisada, que usa fontes de calor. É, o cuidado é infinito, minhas amigas. Tô olhando aqui pro espelho. Pronto. Mostrar aqui pra vocês a quantidade de cabelo que caiu. Tô sentindo o cabelo encorpado e macio, sabe? Ó, desembaracei aqui. Com cuidado, né? Gostou sempre, gente, ó, de tirar os cabelinhos da escova, tá? Não gosto de deixar cabelo na escova, ó. Soltou essa quantidade aqui de fio. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu sinto que essa linha de shampoo, ela me dá um fortalecimento muito bom. Não caiu muito nessa rotina o cabelo, nem na hora da aplicação do pré-poo. Tem rotina que solta um pouco mais. E essa rotina foi bem tranquila, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Na rotina passada, eu usei um shampoo fortalecido também, ó. E como uma amiga nossa aqui falou, pra mim usar só, nesse projeto Rapunzel, usar shampoos mais fortalecedores, que auxilia no crescimento. E eu tenho três, três linhas aqui. Tenho o da linha do Tônico Poderoso. Tenho o da linha, essa linha aqui da Muriel, que ela é baratinha. E tenho o da Roboticário. Então, eu tenho três linhas. Então, eu posso ir intercalando essas três linhas, né, gente? Mas, ó, soltou bem pouquinho mesmo o cabelo. E olha que a máscara não deu muita emoliência. Vou vir aqui aplicando o meu Tônico Poderoso. Ó, ele foi aberto em agosto, tá? No início de agosto. Eu sempre gosto de deixar vocês atualizadas. E eu tô esperando, gente, uma promoção do Tônico. Que eu só tô com esse Tônico. Eu não consigo ficar mais sem Tônico. Então, eu sempre venho aplicando aqui, ó. Em todo couro cabeludo. Porque o Tônico, gente, eu achava que não. Mas Tônico traz bastante diferença, tá? Por fortalecimento do cabelo. Ajudar também, cuidar do couro cabeludo. E aí, você não precisa usar o Tônico que eu utilizo, gente. Tem o Tônico de Alho aí. Tem os Tônicos da Gota Dourada. Só que esse aqui que eu uso, eu acho maravilhoso. E eu compro ele na promoção. Junto com as vitaminas, tá? Que aí o preço fica mais em conta pro bolso. Vou terminar aqui de aplicar o Tônico. E aí, eu sempre gosto de vir massageando. Tá? Que é super importante você massagear. E não adianta passar o Tônico de qualquer jeito. E não massagear, tá, gente? É bom massagear. Agora, eu vou massagear aqui. Vou... Pra dar uma espalhada no Tônico. E aplicar na parte de trás. Pronto. Tônico aplicado e massageado. Eu ia usar... Esse levinho aqui. Só que aí eu lembrei que eu tenho esse outro levinho aqui da Colágeno da Novex. Então, vou utilizar ele, ó. Que ele tem várias formas de uso também. Tem um cheirinho bem gostosinho. Peguei aqui uma pequena quantidade. Ó. Ali. Faço assim pra espalhar bem. E vou aplicando no cabelo. Esse daqui dá uma emoliência melhor. Eu tenho a máscara desse aqui também de... Colágeno. Que também entra na fase de reconstrução. Então, agora eu vou escovar o meu cabelo. E sempre, ó. Eu venho dando uma penteadinha. Porque eu fiz massagem, né? Porque na hora de fazer a escova, o cabelo não tá embolado. Ele tá bem alinhadinho. É super importante também. Vou mostrar pra vocês os itens que eu vou usar pra finalizar o meu cabelo. Tirar algumas dúvidas de vocês também. Que vocês me perguntam. Ó. Tá bem facinho de desembaraçar. Cabelo fininho, gente. Dá embola com facilidade, né? É só Jesus. Pronto, meninas. Dividi aqui o meu cabelo. E eu vou até falar pra vocês que aqui tá tão quente que o cabelo tá começando a secar. Então, gente. Vamos lá. O secador que eu utilizo é esse aqui da Lise Extreme. Deixa eu confirmar aqui o watts dele. É. Ele é 2.400 watts. O meu secador, ele é 220, tá? Eu já tenho ele há uns bons anos. Eu comprei quando eu morava com a minha sogra. Já tem, acho que vai fazer três anos que eu já mudei pra cá. Então, tem bastante tempo. E a escova que eu utilizo é a da Marco Boni. É uma escova muito boa. Maravilhosa. Ela puxa bem a raiz do cabelo. Ela não é tão dura, ó. As cerdas. E ela não é barato, tá? Na época eu paguei 70 reais. Há dois anos atrás. Aí a Thaís comprou recentemente uma igual. E ela pagou 80 e pouco. Então, aumento aí uns quebradinhos, né? E é isso, gente. Não tem o link pra colocar pra vocês da escova. Porque eu comprei em loja física. E a Thaís também comprou no mesmo lugar que eu comprei. Pelo WhatsApp que entregue em casa. Mas aí, como a mulher mandou um tamanho maior do que a minha, ela foi lá pessoalmente trocar um tempo atrás. Então, vou começar aqui a escovar o meu cabelo. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Vamos lá. Meninas, terminei aqui de escovar o cabelo, ó, tá assim, vou colocar o meu cabelo um pouquinho na tocanero, né, porque minha raiz não tá tão boa, então eu tenho voltado a utilizar a tocanero, né? A bela aqui tá muito macio, muito brilhoso também, e aí, ó, eu faço o tocanero rapidinho, gente. Ó, e eu não fico rodando pros dois lados não, tá? Eu rodo por um lado só. Ó, aí sempre venho penteando pro cabelo ficar bem alinhadinho aqui dentro da toca. E prontinho, já já eu volto com o resultado final dessa rotina. Ó, voltei meninas com a rotina de hoje finalizada com sucesso, fiz um penteadinho aqui pra poder mudar, né? Mas, enfim, ó, como que tá o cabelo. Tá bem brilhoso, vou falar um pouquinho das minhas considerações pra vocês da rotina de hoje, tá? Então, bora lá. Gente, pra começar, vocês que têm dúvida, se meu cabelo cai na escovação, na hora de pentear, eu sempre mostro aí detalhadamente pra vocês. Eu juntei o cabelo de toda a rotina, ó, do desembaraço do meu cabelo e cabelo da escova, ó. Eu juntei aqui os dois bolinhos. E essa, eita, e é essa quantidade aqui, ó, que vem soltando do meu cabelo. Peguei também os cabelinhos do chão pra mostrar pra vocês, tá? Essa quantidade aqui. Não acho muito. Então, enfim, mostrei aí pra vocês e agora eu vou mostrar aqui os produtos todos que foram utilizados e vou falando um pouquinho da rotina de hoje. Comecei utilizando esse pré-poo aqui, né, que vocês já sabem que eu amo, que é o pré-poo da Gold Spell. Passei no meu cabelo, deixei 10 minutinhos e depois eu vim utilizando esse shampoo aqui, gente, que ele é bem fortalecedor, que é o da Muriel Studio Hair. É um shampoo anti-quebra e reparação. E toda vez que eu utilizo ele, gente, eu sinto que meu cabelo cai menos, sabe? Sempre eu tenho essa impressão de quando eu uso esse shampoo. Lavei o meu cabelo duas vezes, sempre eu lavo o meu cabelo duas vezes com shampoo. Porque o meu cabelo é um cabelo oleoso, né? Então, eu gosto sempre de estar lavando duas vezes pra manter o cabelo aí bem limpinho. Depois eu vim com essa máscara aqui, ó, da Novex, que é uma reposição de massa. Seus fios passaram por transformações químicas, tintura, descoloração. Já sabe, né? Eles precisam de reposição de massa com alta tecnologia. Sua forma desenvolve proteínas do cortex capilar. E repara os danos mais profundos, além de dar força a briga e maciez. A sua ação preenchedora vai dar nova vida ao cabelo. Dica de amiga, na hora de desembaraçar suas mechas, tenha um cuidado extra. Esse é um momento em que os fios quebradiço mais sofrem danos. Por isso, opte por começar das pontas, subindo até a raiz dos cabelos. E dê preferência a pentes ou escovas de dentes largos, né? O que eu falei pra vocês aí na rotina. Gente, a máscara não me deu emoliência na hora da aplicação, mas na hora do enxague o cabelo ficou mais emoliente, tá? Não desmanchou daquele jeito que eu gosto, mas deu mais emoliência. Senti o cabelo mais grosso na hora do enxague. Só que aqui, eu não senti que o cabelo ficou tão encorpado, tá vendo? Eu achei que ele até perdeu um pouquinho do volume. Não sei se foi alguma coisa que eu fiz, mas enfim, ó. As pontas ficou bem tratadinha, né? O cabelo ficou bem brilhoso. Mas eu não senti muita aquela reposição de massa, não. O cabelo tá assim. Tá brilhoso, tá bem macio. Vou usar mais vezes, tá? E falo pra vocês, mas não senti tanta reposição de massa assim, não. Pode ser que seja por conta que é o primeiro uso, né? Depois eu vim utilizando o condicionador da mesma linha do shampoo, tá? Passei, enxaguei, usei o tônico poderoso, em todo cor cabeludo. E usei esse protetor térmico, tá? Que ela tem, esse produto tem várias funções. E o cabelo ficou desse jeito que vocês estão vendo. Fiz esse penteado pra mudar um pouquinho. Vou deixar o meu cabelo aí de costa pra vocês. Estou aproveitando, né? Essa nova fase que não tô mais careca na frente. Aí, dá pra fazer uns penteadinhos. Tenho muito cabelo novo nascendo ainda. Vou mostrar o meu cabelo aí de costa e já volto pra me despedir. Então, meninas, esse aí foi o resultado do cabelo. O cabelo tá bem macio, bem gostoso ao toque. Ó, aqui é os meus cabelinhos novos, tá? Vou passar aqui com vocês um pouquinho do reparador. Espero demais que vocês tenham gostado da rotina de hoje. Se gostou, não esqueça de clicar em gostei aqui pra ajudar a nega de vocês nesse canal a crescer. A ajudar mais pessoas a cuidar do cabelo alisado em casa. Meninas, o vídeo foi esse. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa rotina aqui no canal. Vou ficando por aqui. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui, coloca um coraçãozinho aí pra mim saber. Beijos e tchau, tchau! Tchau!